E aí pessoal, beleza? Sou o Paulo, bem-vindos ao meu canal... Opa! Apertei botar errado. E aí, como vocês podem ter visto aqui, eu tô na versão True Love Edition. Que é uma Haki-Hum. Que, como vocês sabem, né? A Harvest Moon tem duas versões. Que é o Friends of Minerotown, que se controla o menininho. E o Mori Friends of Minerotown, que se controla essa menininha aqui. Mas cada um tem que casar com o sexo oposto, certo? Mas aí tem umas pessoas que podem se perguntar assim, mas... Tipo, eu sou menina e gosto de menina. Então se jogar essa versão aqui que eu tô... Vou até mostrar aqui. Tá, deixa eu falar as coisas aqui. O Mori aqui é em inglês, né? Ah, vai vir um Zack. Enquanto isso, vamo lá. Isso aqui é só uma multiplicação no jogo. Que nem... Esse aqui é o Friends of Minerotown. Só que o sprite do menininho foi trocado pela menininha. Ou seja, a história do Friends of Minerotown, mas você pode se casar com as meninas. Vou até mostrar aqui. Quando ele terminar de falar. Até o início aqui é o mesmo. Mesma historinha. Deixa eu pegar o cachorro e jogar pra lá. Eu só coloquei mais aqui pra mostrar, né? O link vai tá na descrição aí, se quiserem baixar aí. Se você for uma menininha que gosta de menininha. E menininho que gosta de menininho também, né? Porque eu vou pôr também. A outra versão. Vou mostrar também. Esperar um pouquinho as meninas chegarem. Então as meninas que vem pra cá. Que é a Popurião. Esperar aqui um pouquinho. Não, aquele pause maroto aqui, né? Prontinho. Depois daquele pequeno pause. Ó. Vamos falar aqui com ela. Aí o coração apareceu. Tá, aí você tá como menininha. E você pode namorar as menininhas. Entendeu? Eu vou atrás de um menininho pra ver o que acontece. Se aparece alguma coisa. Tem um menininho que fica lá pra cima. Então eu coloquei qualquer nome. Qualquer nome pro cachorro. Dato de nascimento. Coloquei qualquer coisa só pra mostrar. Tem um aqui. Viu? O coração dele não aparece. Então... É como se você estivesse jogando o Friends of Mineralton. Só que com o corpo de uma menina. Então... Então agora vamos pro... Do menininho, né? Bem, voltamos aqui com... A versão do menino. A abertura tá sendo a do... More Friends of Mineralton. Tá certo que nessa parte aí corta pra ser uma menina, né? Eu não posso fazer nada. Eles não conseguiram modificar essa parte. Só o Sprite é o... Principal, né? Quando você controla. Tirando isso... Vai voltar aqui. Aí, ó. Você controla ele. Esperar um pouquinho. O único problema desses aqui é que... Os dois são em inglês. Então... Tô até pulando aqui. Porque... Ninguém vai entender muito não, né? Dar um... Mais um pause aqui. E volta quando tiver controle sobre ele. Beleza? Aqui, de volta. Agora conversando com o Zack. Antes de começar o teu controle. Então esse aqui. É o... True Edition pra menininho que gosta de menininho. Né? Vou pegar até isso aqui. Vou até fazer o teste do... Teste aqui pra mostrar. Ah, então vocês podem ver o Sprite do menino. Estamos no More Friends of Nettleton. Esperar um pouco. Esperar um pouco. Um pouco ela desaparece. Ou então eu vou pra... Não, não, não. Eu vou pro... Como é o nome? Pro mercado. Lá dá pra fazer o teste. O coração não pode aparecer na menina. Tem que aparecer no menino. Tem que aparecer no futuro. Vou mostrar aqui. Tro Love Edition. Opa. Tava pra fazer o teste aqui, ó. Opa! Coração aparecendo ali. Agora eu vou atrás de uma menina pra fazer o teste pra ver se tá tudo certo, né? Senão vai que aparece aí. Aqui. Aí, não apareceu. Então... Então é isso. Vou deixar o link dos dois aí nos comentários, não. Como é? Na descrição. Pra caso você seja um menininho que goste de menininho, baixar. E se você for uma menina que gosta de menininha, também baixar, né? Pra vocês jogarem. Vocês vão precisar um... Como é que fala? Fazer eu do outro jeito aí, caso vocês não queiram, né? Mas aqui nesse aqui, se eu não me engano... Se eu não me engano, nesse aqui... Tem umas coisas a mais. Só não sei onde é. Se eu não me engano, nesse aqui tem uns anéis. Se eu não me engano, nesse aqui também tá pra criar peixe aqui, jogando peixe aqui dentro. Não sei. Eu acho que é, né? Então é isso. Pessoal vai ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Se inscreva se não é inscrito. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu! É você só. É você só. Tchau. Tchau.